Aqui no nosso programa você já teve a oportunidade de conhecer o trabalho do super fotógrafo Humberto Capay que é competente e realiza trabalhos incríveis com a fotografia. E você também já teve a oportunidade de conhecer a cidade de Muqui, Quezala Cultura. Agora imagina unir esses dois. É, Humberto Capay é muquiense e essa semana lançou em vitória o seu livro Muqui, Terra dos Reis. O fotógrafo Humberto Capay realizou um coquetel de lançamento do seu livro Muqui, Terra dos Reis que reuniu muitos amigos e muquienses que vivem em vitória. São 250 fotografias clicadas na Terra da Cultura. Eu considero o Muqui um fenômeno cultural. O fato dele ter o maior sítio histórico do Estado, ele apresentar o maior e mais antigo encontro de folia de reis do Brasil. O único carnaval folclórico do Estado. Há fora uma série de outras manifestações, eu senti isso, além do fato de eu ser muquiense, né? Eu senti vontade de trazer isso à tona. E trouxe isso à tona, revelando isso junto com textos de pessoas que cada um em sua área tentam não explicar academicamente esse fenômeno, mas ajudar a uma compreensão, a provocar que se estude mais sobre esse fenômeno. Então, esse elenco aí de pessoas queridíssimas, competitíssimas, fecha o quadro do livro, junto com 235 fotografias feitas ao longo de 12 anos. Qual foi o grande desafio para você conseguir reunir em apenas um livro, tentar aí decifrar essa cidade? Eu sou nascido em Muqui. Então, tudo isso, mergulhar nesse universo, 10 mil fotografias, que foi o que eu mergulhei. Foi um mergulho na história e no coração, entendi. Foi muito legal fazer isso. E, evidente, a gente sempre conta com pessoas queridas nesse momento, pessoas que ajudaram na hora da edição, na discussão e tal, mas foi uma loucura. O Espírito Santo precisa cada vez mais de sensibilidades que possam aflorar a nossa cultura e levar não só para o Brasil, mas para o mundo inteiro o que a gente tem aqui de tão valioso. Eu, mais uma vez, agradeço a vocês, meu querido câmera aqui, parceiro de outras coisas, ao Adilson Caetano, sabe, e por esse belo serviço de jornalismo que vocês estão fazendo. Parabéns, mais uma vez, obrigado. E lançamento de livro de Muqui. Claro que não poderia faltar muitos muquienses aqui nessa festa, prestigiando o fotógrafo Humberto Capay. Não tem coisa melhor, né, Jace? Não, muquiense não falta evento de muquiense. É um barrismo total, a gente se ama mesmo, tem muito do que é espalhado, mas tem muito de fora também aqui, porque Humberto Capay é internacional, né, gente? E agora a Muqui ganhou o Brasil. Além do livro aqui, com 250 páginas, com 250 fotografias, teve o Festival de Cinema Independente. Conta pra gente como que foi. Foi um arraso aquele festival, um sucesso, vocês não podem imaginar. Eu lancei meu livro lá, vende de todos os livros, uma loucura. Então, eu só posso dizer o seguinte, gente, esse é o livro dos reis, não é a terra dos reis, que é Muqui. Humberto é um rei, eu sou um humilde príncipe, um súdito, um súdito, digamos assim. Mas Muqui é terra de reis, sinto muito, tá? E antes de terminar o programa de hoje, eu tenho dois recadinhos pra você. No dia 4 de dezembro, a casa irá realizar seu jantar beneficente, assinado pelo chefe João Delpulco, a partir das 19h, na sede da associação. E no dia 6 de dezembro, acontece o chá beneficente do anexo da Igreja Santa Rita, na Praia do Canto. E no dia 6 de dezembro, acontece o chá beneficente do anexo da Igreja Santa Rita, na sede da Igreja Santa Rita. Obrigado.